Seja bem-vindo ao Igreja Nasp em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Está de volta a classe bíblica Novo Caminho, que acontece todos os sábados após o primeiro culto na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Lembre-se, essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidados. Se você se enquadra em algum desses requisitos, não pode deixar de participar. Com certeza será um estudo que vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Você já foi visitado pela igreja? Aqui nós somos uma família. E como toda boa família, devemos estar sempre unidos. Visitando uns aos outros, compartilhando momentos e construindo memórias. Visitação tem como objetivo retomar essa cultura que vem lá dos tempos bíblicos. Queremos conversar com você e estreitar os nossos laços. Lembre-se, acima de tudo, somos irmãos em Cristo. Escaneie esse QR Code ao lado e convide um de nossos líderes para ir até a sua casa. Neste sábado, às 16 horas, o Dr. Benício Pereira estará conosco falando um pouco sobre epigenética, que é a ciência das escolhas. O tema trata de como as nossas escolhas e o ambiente em que vivemos afetam o nosso DNA, isso mesmo, a forma como ele se expressa e como também pode ser transmitido para a nossa família. Será um aprendizado muito relevante para o desenvolvimento de nossas relações sociais. Não deixe de comparecer. Durante os dois cultos deste sábado, realizaremos uma campanha de vacinação na nossa enfermaria, que fica ali ao lado esquerdo do hall da igreja. Para as crianças, serão disponibilizadas todas as vacinas da carteira de vacinação infantil, de 0 a 15 anos. Já os mais experientes poderão se prevenir contra a gripe e também contra a Covid-19, com a terceira dose para os adultos e quarta dose para os idosos. Os documentos necessários para as crianças são a carteira de vacinação e, se possuir também, o cartão do SUS. Para os adultos, é necessária a carteira de vacinação e a carteira de identidade. Se prepare que o próximo fim de semana será muito importante. Na tarde de sábado, teremos Mulheres Incríveis, uma programação super especial em formato presencial e online, com a participação da psicóloga Sila, especialista em psicologia infantil, a psicóloga Carol Silva, professora do curso de psicologia, e o grupo Canção Delas. Neste evento, conversaremos um pouco sobre violência psicológica e doméstica. Você é uma vítima? Você é o autor dessa violência? Você conhece alguém que está sofrendo com isso? O que fazer? Podemos responder todas essas perguntas, então não deixe de participar. Dando continuidade aos assuntos abordados no Mulheres Incríveis, às 8h30 da manhã de domingo, teremos uma passeata de alerta às pautas de violência psicológica e doméstica em Engenheiro Coelho. Diversos ministérios já estão convocados. Se você quiser participar ou saber mais, entre no grupo de WhatsApp através do QR Code aqui ao lado. Te espero lá. Você, irmão e irmã, já experiente, que viveu muita coisa, cantou em coral, quis cantar em coral, mas não teve oportunidade, seu momento chegou. O novo projeto da nossa igreja é o Coral Sênior, especialmente para aqueles que já acumularam muitas experiências na vida, mas não estão satisfeitos, querem mais. Para se inscrever, acesse igrejonastro.org.com.br Vem fazer parte desse coral, lembrar dos velhos tempos, louvar a Deus através da música e, claro, atualizar aquele repertório com novas histórias para contar. Setembro está chegando. Esse é um mês muito especial para a nossa igreja. Muitas das nossas crianças e adolescentes estarão entregando sua vida a Jesus no batismo da primavera. Será um mês de grandes festas e muitas bênçãos. Sabe aquelas fotos lindas que são tiradas durante o culto? Elas estão no nosso site, escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Acesse igrejonastro.org, clique na aba Fotos e aproveite. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com os seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Nasco em Destaque. Legenda Adriana Zanotto